A peça daqui, quando tu bate muito, ele as vezes pula pro outro lado Isso aqui pode pintar de novo Essa peça tem que sol Isso aqui é madeira e a tinta aqui Bora, bora Quebra A tinta é bonitinha A imagem, o vídeo layout aí, eles Elas vão pra tudo, mas o mundo tem imagem em cima Qualidade boa Pega a foto do Acum, já dá porque o controle é todo Acum também As fotos não é que ela é a mesma foto do Acum É Não dou nada aqui Eu boto ali a fichinha do Acum e já era Aí aqui é o do botão que não tem nem se está de inscrito Tem não Aí não se quer Não vai dar não É coisa idealista de branco Ei, macetou, hein Ei, Marques, tu vai comprar só a caixa ou vai comprar a placa da Broca também? Marques, é o seguinte A placa da Broca quiser também, ó É o seguinte, eu tinha um webcam, eu vou te contar aqui, ó Eu tinha um webcam do PS4 Aí o menino lá tava fazendo stream Burundanga, que é colega nosso Lá no Piauí, lá no Terezinho Aí eu mandei o webcam pra ele e ele tava com a caixa lá só amaspada, a caixa de ferro e tudo, irada a caixa Só que as peças As peças dela aí As peças dela, mas Esse comando já é mais curto do que o Samu As peças da caixa As peças da caixa, tudo peça pai, entendeu? Zero delay As peças dela O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pegou frio, ele botou uma pancha na frente Acertou, né? Ele não pode ir para trás dele, não pode deixar a mão para ele Morri Morri Tem alto aqui, ó Vou passar Eita mororó Poxa 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 É a chave É a chave Passando o trem, passando o trem agora, né? Ao vivo, filmou aqui